E com vocês, é o Mariano, estamos aqui para mais um vídeo e desta vez para o vídeo de Rocket League. E este vai ser um vídeo longo, para ir de meia hora, porque é simplesmente o melhor jogo do mundo. Estou a brincar, Fortnite, Forever e FIFA. Estas rodas é que eu não estou a convencer, eu vou ver se consigo fazer umas trade-ups hoje. Que é para ver se consigo ter umas rodas em condições. Estas rodas aqui, é que eu estou com a pintura em carmezim. Isto aqui vai ser difícil esta partida, mas eu confio, eu confio. Confio que isto vai dar para ganhar. Só meter aqui o micro um bocado mais longe, por isso se eu só virem a diferença, o micro vai ficar aqui assim. Bora lá. Isto, bora, bora. Ele vai falhar. Não, não falhou. Não, o gajo foi buscá-la. Ai. Gol. Marcai, GG. Devei perguntar se ele quer fazer trade, que é para, né, que eu preciso aqui de alguns, de algumas rodinhas. Apesar de eu não ter rodas assim tão fixe. Baralá. Tchau, nhe deixa eu ver. Tchau, tchau. Tchau. Bola no chão, controla? Não Não, eu tirei Eu tirei mesmo na linha Se eu não tivesse feito este voo eu conseguia Ah, por pouco Não foi mal Bora lá, vamos ganhar isto Isto aqui é golo Não, eu errei a bola Ah, f***, agora já fui Foi f***, sei Anda finta Pá Bumba, passa por dentro Aí, agora que eu já fui Isso Isto aqui não posso falhar Não posso Né Foi quase Que chapéu Gol, GG Eu vou lhe perguntar Será que é mais um? Eu vou atirar, não vou Ah, pensava que ele ia Que ele ia Que eu li Uaah Ele agora apanhou-me bem Apanhou-me bem, mas eu explodio A bola não pode entrar Ai, que chapéu Que anda golo Veja-me este golo Veja como é que eu fiz isto Que chapéu Ele quase que ainda conseguiu tirá-la Ah, ainda consegui tocar nela Não Ok, anda bom Olha, me chegou Eu vou dizer que sou youtuber Ok Ok Marcou, bem jogado, bem jogado Eu sou sincero, né Boa save Eu não queria marcar Senão eu tinha marcado Isto é golo Não ou não Chapéu Não ou não Não ou não Não ou não Não ou não Ainda apanho. Vou ser um boost mesmo. Vou meter a bola aqui. Isto aqui é gol. Vai, vai, vai. Não. Ai, queres ver que vai ser comeback? Eu não sei o que é que é der FF. Eu quero trocar. Gosto a fazer FF. Vamos fazer aqui a minha tacticazinha. Fazer um bocado da posição de bola. Tranquilo. Primeira partida está ganhando. Fazer um bocado. 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 Pronto, vamos lá para a próxima partida. Pessoal, eu sou mesmo bom neste jogo. Pessoal. Porque foi o primeiro jogo que eu tive para a Playstation. Não. Não, foi o segundo jogo que eu tive. O primeiro. Mas foi mesmo um atrás do outro. Isto aqui é a vitória. Eu confio aqui no meu carro. Vamos lá para onde está se quer trocar. Ai. Ele tem boost. Eu não. Perdi tempo. Perdi tempo. Isso. Com o som de bola sem boost. Ah, aposto-se. Agora eu já fui. Ou não. Acho que eu não era o bicoar no boost. Não. Eu não acabei. Fazer isto, ok. Fogo, este gajo só faz faltas. Só empurra. Fogo, só jogar em empurrar. Isto assim não dá pica de jogar. Não, já fiz bosta outra vez. Ai, que sorte. Sorte que ele falhou. E agora marcou. Filha da puta. Como é que eu estou tão burro e eu faço isso? Como? Expliquem-me. O pior é que este gajo não joga nada. Isto aqui ainda vai dar muito bem para o molado. Vocês vão ver. Menos que se a bola entrar aí já não. Não é. Não é pia puta. Grande golo. Só falhar. Isto. Isto. Toma, empurraite. Olha isto de golo. Golinho bonito. Muito fácil assim. Bora, eu disse que ia dar comeback nisto. Agora, este tipo, quando eu estou no meio eu quase me ganho a bola. E quando eu não ganho, eu arranjo-me ainda de ganhar. Tipo assim, olha. É isso mesmo, bora, bora. Como eu não tenho boost, eu também não. Eu vou tentar arriscar. E arrisquei, burri... Free gol. Mama, chupa. Gol. Agora lá, isto aqui é muito fácil. Não. Que ganho. Que ganho. Que ganho. É ilegal? Gol, mama. Ora, já estou a ganhar Tinha de que a fazer comeback Bora lá Mas ainda não acabou Ah, f*** Tenho que mudar corpo Ai Isso, ora Não Ai, se ela entrasse Seria o p*** bolão Ai, anda, toca Calma, vamos deixar que ele venha pressionar para cima Isso Não, o gajo não vai ser c***o Não pode ser já que ela entre Oh, isto aqui é a minha Isto aqui é um golo Oh, isto assim é muito fácil Já nem me dá pique a jogar Por favor, já não vou poder jogar Ai, anda, chapéu Calma, ele vai mudar a bola E eu vou sofrer Ai, é comeback Queres de ver o que é comeback? Se eles meterem a bola no meio É a minha No meio, bora lá, bora lá Gol Meu, toma Deu reis É o que dá Mais uma partida Win Muito fácil Assim, assim já nem Tomei-me muito farto disto Já não está a dar pique Bora lá ver Que é o próximo Está aqui uma coisa que não está aqui a combinar bem Assim, está fixe Bora lá Manfield Com gelo Com gelo não Com neve Bora lá ver A minha primeira partida Foi aqui A primeira partida de hoje Vamos lá ver Talvez pode ser a última, não é? Mas este aqui Ai, olha o lag Olha o lag Olha o lag Ai, eu não vou marcar com lag Eu não vou Eu marquei com lag Eu marquei com lag Veja o misto Ou isto Tipo Tipo Oh, isto é A sensibilidade está um bocado baixinha E eu Tipo 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 Que gol, que gol Veja-me isto Veja-me isto aéreo Não foi aéreo Mas foi grande a gol Eu vou-lhe De trade Olha Pá Pá Está moado Não quer fazer trade Fogo Não é porque Não é porque Não queres fazer trade Que Estas que empurraram Estas bolinhas Eu já disse Que já não Já não vão entrar mais bolas Aqui para dentro da minha baliza Só se for Só se forem bons Mas Só se forem bons bons Mas Estas bolinhas Fraquinhas Como esta Já não vão entrar Já não vão Que eu não vou deixar Que skill Isso Bora Corta a bola Muito bem Muito bem E Agora Agora Oh É isso São estes Golos de merda E eu a dizer Que não me iam entrar Infelizmente Olha Tem que entrar Porque não sei O que é que se passa Com isto Bata a bola No chão O mais rápido possível Antes que ele venha Ele conseguiu Bem buscá-la Vou limpar aqui Os bolsos Do caminho Enquanto ele me vem Puxar E eu já Fui papado Papão Papão Cabeça de colhão Olha-me este golo Olha-me este golo Que golo Não Aposto Não Eu não vou desistir Esta bola aqui Marafona Mete a bola no chão Isso mesmo Isso, isso, isso ganha Calma Bora, bora, bora 3-1 Muito fácil Assim Bora Isto assim já nem me dá pica Jogar Vou fazer Hoje É jogar Até perder O vídeo Só vai acabar Quando eu perder Ai, eu não quero perder já Eu quero ir mais Alguns minutos Alguns minutos Este vídeo Fogo And a choque Tem que me virar Olha o cruzamento Já vai sair Cruzamento As bolas não passam Aqui nos cruzas Isso, isso Bora, não meto a bola no chão Isso, bola no chão Mamal Anda lá, faz lá um tradezinho Hoje vai haver vídeo Hoje vai haver vídeo Hoje vai haver vídeo De Rocket League FIFA E de E de Fortnite Ok Agora Agora ele não está Para off-line Isto assim não dá pica De jogar Sinceramente Prata 2 Só hoje Oh Eu agora vou Ao menu Fazer Uns 3 trade-ups E depois É podre É podre Eu sei Não é É trataruga mesmo É podre Ok Não tenho nada Tenho isto Prazer Eu não quero Porque 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 Eu acho Que estou Com medo Que venha Bosta Shazí importado Do 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 da set Tokyo Do 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 Da one you're missing I just wanna get to know Da set Tokyo Inna 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 We're not to be the one you're missing Bora lá, esta moça está me a dar pica agora, anda lá, há um jogo assim que me dê aquela difícil mesmo, eu quero, 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 eu Manfield, outro veterano, vamos ver se este aqui me vai dar pica, parece ter coisas boas, agora, o importante não é ter coisas boas, o importante é saber jogar, não é? Eu não posso marcar, ui, hoje é jogar até perder, Estou de costas, estou a defender isto? Ui, defendi, ainda lhe fintei Grande golo, era isto o meu objetivo, que é para dar pica pessoal, senão isto aqui nunca, não vai dar, para dar pica, agora vou voltar a jogar a sério, Nem vou marcar, não dá pica, não dá pica, não dá, não dá pica, não dá, não sei o que é que eu devo fazer para isto da pica, Porque é, ok, ele quer trocar, boa Bom, ok, o meu pai entra na sala, eu sofro, mas Marco? Vamos lá, vou deixar domatário, para ver se o que chega é, Eu vou deixar domatário, перемéito, contento, pico nem pouco, para vemos que anda toque não, acabei de ser papado por isso não a seguir esta partida vamos fazer o trade e acho que depois vou desligar não vou desligar a playstation vou parar o vídeo e vou jogar outro jogo porque isto não está mesmo a dar pica eu até posso ir assim que ele não marca vou jogar até a partida acabar sem boost ai não viram? não gosto nem assim marca, foi muito bom ainda bem que eu não usei boost ou eu usei boost, deixa eu ver usei, mas eu ia conseguir viram? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fechar aqui o ângulo. Vou bater no teto. E agora, viram? Eu tipo, com buço. Olha, não dá pica assim. Não dá mesmo pica. Nenhuma. Acabei de ganhar um capacete pintado. E este capacete deve valer umas boas quisinhas. Agora não dá para criar grupo. Queres ver que isto vai acontecer? Ah, estava a ver. Vamos ver se eu consigo convidar. Isto aqui está a demorar uma eternidade. Oh, isto é de um robô. Ah, estou a demorar uma... Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Estava a ver que não. Ando lá. Bora lá entrar. Vamo lá ver os teus itens de merda. Eu sei que estou nervoso Porquê que estou a ganhar todas as partidas muito fáceis Badlands Isso mesmo, esta música dá-me pica para fazer as trocas boas Bora, entra lá Anda Só não vier Agora vou entrar Bora Vamos lá ver o que é que ele tem Ei, só merda Ei, só merda Ei, isto é só merda Ei, isto é só merda Cool Ai, ele só tem merda Oh, nem quer ver isto Meu primeiro é francês Fuck Ele tem dois carrinhos pintadinhos Eu vou lhe pedir o Venom Venom Vamos ver o que ele vai dizer pelo Venom Eu já lhe vou fazer a minha oferta Eu não lhe vou dar mais que isto Vai Será que ele vai aceitar aquilo tudo por isto? Não vai aceitar Eu sei que ele não vai Mas é tipo Imagina que Então, se eu fizer isto assim One car Ok Eu poderia lhe dar o Domino GT Espera ai Vamos fazer assim For X Devil E Venom Vou fazer aqui um dinheirinho Tchau 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 Mas por sinal Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí para onde vais ganhar eu tô a fazer vídeo E aí E aí né eu não marcou ele é um cagão o sol inscreva-se no canal Bora lá pessoal eu não posso perder isto Rocket League anda lá e bora 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 quem ganha ganha isso e Gonçalo sabes que é que eu comprei e Gonçalo e eu comprei o Firmino vou marcar chupa muxa e isto aqui tá a bugar muito por isso eu vou desligar a chamada e depois quando acabar o vídeo e eu já falo com vocês ok eu já eu já eu vou desligar a chamada e depois quando acabar o vídeo vamos lá falar com ele vamo bora lá né cagão, cagão, cagão eu não vou permitir que o cais marque isso permiti, permiti eu devia ser que eu vá perder isto eu não posso perder isto seria uma vergonha se eu perdesse isto seria uma vergonha se eu perdesse isto não, eu não vou falhar isto chupa empurrete e é isto que dá e é isto e é isto isto aqui é uma máquina de fazer golos é trick não posso perder isto o jogo ainda não acabou o jogo ainda não acabou não é ai eu vou tirá-la mesmo na linha toma, ainda corto vai sai fora toma, finteito agora vais mamar o golo vai e vais ele não acredita que vai mamar então eu faço com que tu acredites olha, viste ai não que ele foi buscar-la eu vou à bola eu vou à bola não vou isso, ganda, ganda toque ganda é só tapa só tapa de qualidade monstre ganda golo ganda golo ganda golo ganda golo ganda golo olha-me este golo olha-me isto agora vou cortar a bola foda-se, falhei a bola isso é uma corte grande a corte não cabrinho foi buscá-la eu vou ganhar esta partida nem a pouco vou poder isto agora é preciso cá na bola com o lente já por mim ok ele vai fazer três e eu tenho três mãos por isso o joelho quero é fã me tomou um bom 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 e o dia se quer o Ele não vai conseguir fazer este top para o mais, se ele conseguir fazer o centro, é golo dele, é golo dele, é golo dele, a menos que eu consiga vir aqui e dar o corte, foi uma coisa que eu não consegui, vou ter que explodir, não deu tempo. Ele teve que cagar, foi cagar aqui, foi cagar, foi cagar, ui, mas fintou, eu admito, não é quando eu os finto eles dizem, ai não, foi por sorte, eu admito, eles fintou-me, e vai. Ok, a bola vai aqui, isso bora, 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 não desista, não desista. Controla a bola, isso, bora, bora. Ele não tomou este chapéu, ele não tomou este chapéu, ele não tomou este chapéu. Para ele, eu até fico na baliza. Oh, isto aqui é tranquilo, a bola vai dar ribão de espalmeio, ele vai cortar e eu vou estar aqui para cortá-la de novo. Vou empurrá-lo. Olha, já achei que vai marcar, mas não vai. Botou aqui, ainda vou apanhá-lo aqui na frente, olha. Como se um salvador. Ainda vou marcar outro, eu confio. Não consegui marcar, estou a ver, mas sou mesmo bom isto. Ou acho que existiu? Alguma coisa me diz que existiu? Não. Deixa-me dominar a bola. X. Isto assim não dá pique a jogar. Bora lá. Talvez ainda vou jogar mais umas duas, sozinho. É... Não sei. Ele tem coisas boas para ele. Ele tem coisas boas para ele. Ele tem coisas boas para ele. Ele tem coisas boas. Ele tem o cycle anormal. Só se pintado. Hum. Eu quero um momento Mas pelo que é que ele quer o meu end? Eu até já vou tirar Não Eu vou tirar Eu vou tirar Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem o vosso like E com vocês é Marião Vou deixar aí uns 30 segundos de ouvir a música Curtam Fui E aí E aí E aí E aí E aí